Mais um acessório para a Glock pessoal, esse aqui é o funil, considerado funil de empunhadora. Ele tem a utilidade de facilitar a entrada do seu carregador na entrada de carregamento da sua arma. Pode ser utilizado em competições ou simplesmente colocado na sua arma de defesa para facilitar a colocação do seu carregador, não olhando para a mão na hora do carregamento ou colocando o carregador no escuro. Ela tem basicamente essa função. Ela tem a função estética, que realmente deixa ela um pouco mais encorpada e bonita, mas deixa mais volumosa. Esse é o grande problema. A sua instalação é fácil, tá? É só você tirar o parafuso da base dela. Tirando esse parafuso, ela se divide em duas peças. Essa pequena peça é a peça que será introduzida na parte inferior ali do cabo. E não vai ser presa por aqui, como geralmente os outros pilotos vão, e sim fazendo força contrária com o parafuso para baixo. Então, facilmente você vai colocar ele na traseira da arma e empurrá-lo um pouquinho até ele se nivelar a armação. Vocês podem ver, houve um nivelamento, uma pequena rebarba aqui. Isso aqui vai desaparecer quando encaixar o funil. Certo? E o funil vocês encaixam pela frente e depois pela traseira. Colocado isso, basta vocês introduzirem o parafuso e rosquear. Quando rosquear, vocês estão vendo aqui que está vazado atrás. Quando rosquear bem firme isso daqui, essa parte sobe um pouquinho mais e ele vai se nivelar a base do cabo. Essa parte traseira vai subir um pouco mais e vai ficar mais retinha. E está instalado o seu funil de polímero na sua glock. Existem outros funis que são de alumínio, de aço inox. Que, aliás, outra vantagem de não só facilitar colocar o carregador nela, é que em uma possível queda no chão, você não vai danificar o cabo da armação da sua arma. E sim, esse funil metálico. Ok? Ele tem essa pequena ondulação aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direito. Para facilitar a entrada do carregador. Então, se vocês forem colocar ele lateralmente, de frente e de trás, quando vocês colocam em movimento rápido, essa ondulação faz com que o carregador já encaixe de uma maneira mais rápida. É isso. Colocando o carregador original de 15 tiros, ele praticamente desaparece a base dentro do funil. Se você colocar o seu carregador de 17, 19 tiros, consequentemente, ele vai ficar um pouco sobressalente. Mas é um item bem interessante. Deixar ela mais volumosa. Mas melhora na estética, melhora na resistência do cabo, caso tenha queda. Melhora na entrada do carregador, colocando o seu carregador no escuro ou lateralmente na arma. E também, para quem tem a mão maior, para armas de geração 3, que ainda não tem a mudança de empunhadura, você pode usar como uma base para o seu dedo. Ele deixa mais confortável, porque ele tem um ângulo de direita e esquerda que envolve mais os seus dedos e te deixa mais confortável. Simplesmente por encaixe. Ele não tem nenhuma contraindicação para coldres. Já foram testados na maioria dos coldres, de polímero, cordura e nylon. E não teve problema em nenhum deles. E isso dos coldres que não envolvem totalmente o cabo. Ok? Mais um acessório testado. Funil de empunhadura em metal para bloque. É isso aí. Valeu!